Olá, sala de embarque dessa semana veio a Porto Alegre, no caminho dos antiquários, aqui na Marechal Floriano, pertinho do centro de Porto Alegre, centro histórico de Porto Alegre, na verdade, parte do centro de Porto Alegre, conversar com Ricardo Giuliani. Ricardo, que é um advogado, um homem da política, mas um homem das artes também, esse espaço é essencialmente artístico, Ricardo. Tudo bem, obrigado pela visita e pela honraria de poder estar contigo de novo. Na verdade, aqui é um espaço que mistura as coisas que eu faço, música, artes plásticas, o meu escritório, um espaço expositivo. É um escritório jurídico, né? Sim, na verdade, é o meu escritório de advocacia. Mas no primeiro andar nós temos uma galeria de exposições, que agora está com uma curadoria do Galdêncio Fidelis, uma exposição linda, todos estão convidados a nos visitar. Lá no subsolo nós temos uma estação exclusivamente jurídica, onde os demais advogados trabalham. E a minha sala é meio que um poporri, né? Então aqui eu trabalho no juridiquês, eu pinto, eu componho. É a tua cara? Aqui é a minha cara, aqui é uma extensão. Eu não diria que é a minha cara, é a cara das pessoas que convivem aqui mesmo. Olha só. Mesmo os advogados, nós nos sentimos muito bem aqui, sabe? É o nosso modo de fazer as coisas. Porque eu poderia sintetizar assim de maneira, a nossa vida não é compartimentada, ela é uma integralidade. E nela está a atividade jurídica, as artes plásticas, a música, a convivência pura e simples. Eu quando convido as pessoas para virem me visitar aqui, eu digo, vamos lá que a gente pode falar mal dos outros e falando mal pelas costas que não dá problema. Mas as pessoas têm necessidade de criar caixinhas, abrir caixinhas, fechar as outras. Tu deixa todas elas meio abertas, escancaradas, assim? Todas abertas, todas escancaradas. Quem chega aqui, o cliente meu que chega aqui e eu estou pintando, ele tem que tomar cuidado porque se eu for apertar a mão, pode sair manchada de tinta. Não há problema nisso. E eles compreendem isso. Eles sabem que as coisas que eu me dedico, elas são nesta integralidade. Porque a advocacia também é criação. Aliás, a advocacia é basicamente criação. O ambiente é aberto, ele é leve, porque quem nos procura como advogado já vem numa condição pesada. Ninguém procura um advogado para mandar flores para ninguém. Pois é isso, é leve, mas é intenso, né? É sério. É sério. Eu posso ser sério sem ser carrancudo. E às vezes, muita gente nos procura porque está precisando dar uma risada um pouco de si mesmo. E sabem que a nossa dedicação é integral. Então, aqui dentro, quem nos conhece, tanto que eu tenho uma clientela muito restrita, é uma clientela de alguns anos, agora que eu voltei a advogar, muitos clientes antigos estão me redescobrindo na advocacia, estão voltando aqui para o escritório. Eu não faço advocacia de massa. Eu faço aquilo que na Europa se chama advocacia de boutique. Ou seja, eu atendo o meu cliente, nós sentamos, tomamos café, conversamos sobre a vida, sobre o jornal, sobre a cultura. Fala do internacional também? Fala do internacional também. Fala do argel também. Fala o mal do argel, que não acaba mais. Vou te contar uma... Vou fazer uma comissão para ti, para os teus espectadores, que é assim, eu era conselheiro do Inter. Em dezembro, eu renunciei ao conselho do Inter. E aí, um cara lá me perguntou, cara, mas tu vai renunciar ao conselho do Inter? Eu digo sim, porque eu quero continuar amando o meu time. Cabe? Tu entra para dentro de um conselho deliberativo de clube... Que é política. Que é pura política. Da mais horrorosa que tem, tu acaba perdendo o amor pelo futebol e pelo teu clube do coração. Atrás da minha mesa tem uma flâmula do Inter. O meu pai foi enterrado com a bandeira do Inter. Meu avô andava 600 quilômetros para ver o Inter. E o meu irmão, Eduardo, é gregista que não acaba mais. Ou seja, para mim, futebol sempre foi paixão, diversão e tal. Mas assim, aqui se fala de tudo. Recebo muita gente para conversar sobre futebol. Mas eu acho que a torcida fez o que o povo brasileiro tem feito com o nosso país. Entregou o Colorado para o Pípero. Bem feito. Da barra do Quaraí para o mundo. Quaraí. Do Quaraí. Do Quaraí. Esse espaço aqui na frente, no sábado de manhã, é um espaço privilegiado. Privilegiadíssimo. Eu sempre brinco o seguinte, as pessoas saem do Brasil e a primeira coisa que procuram são as feirinhas de pulgas. Vamos para Lisboa, vamos para Buenos Aires, para Montevidéu, Tristã Navarra, tu chega em Punta, feira de pulgas ali de Punta, tu chega no Caminito, etc. Mas nós temos uma dessas aqui em Porto Alegre. E as pessoas não vêm, poucas pessoas vêm. E aqui é um ambiente que ele é diferenciado. Ele não é arrogante, ele é só diferenciado. Porque as pessoas que vêm aqui vêm para encontrar os amigos, vêm para ver os antiquares que vêm para a rua, que permitem as pessoas terem acesso às suas histórias. Porque o mundo dos antiquares é isso também. Com a nossa chegada aqui, que a gente trabalha com arte contemporânea, nós criamos um aparente paradoxo. As pessoas encontram as suas histórias no clássico, o ar-nouveau, o móvel barroco, e ao mesmo tempo se deparam com as obras contemporâneas que a nossa galeria mostra. E isso dá uma efervescência, uma relação com a existência que é diferenciada. Então o caminho dos antiquares é um espaço privilegiadíssimo da cidade. E nós nos sentimos muito honrados estar aqui, junto com o Paulo, que coordena as nossas atividades como grupo de vizinhos. Nós somos um lugar onde se tu andar um pouquinho no meio da quadra, tem uma costureira, logo depois tem o sapateiro, ali na frente tem a padaria, nós temos o natalício, depois tem o bistrô da Nena, depois tem a massa ali do lado, o capitório restaurado do outro lado, a feira de pulgas na pracinha. Nós temos em Porto Alegre um espaço que é nosso, da cidadania. E sábado de manhã ele é especial, porque todo mundo vai para a rua, expõe suas coisas. Fecha a rua, exatamente. E tem um chimarrão gostoso em todos os lugares onde passa, especialmente aqui. Aqui assim as pessoas podem chegar, não tem problema nenhum, o café está aqui, o chimarrão está aqui, a boa conversa, muitas interrogações que a gente gosta de reservar. Nos sábados nós soltamos todas ali para a rua. Tu fala muito de política com esse pessoal também? Muito, eu falo muito sobre política. Te afastou da vida pública, político-partidária, mas a política não sai do tipo. Na verdade é assim, eu sou um cidadão ativo. As pessoas que não sabem, todo mundo que me conhece acha que eu sou um cara que vive de política a vida inteira. Cargos públicos, direção partidária. Eu tive cargo público na minha vida do dia 1º de janeiro de 1999. A 23 de agosto de 2002, só. Eu nunca ocupei cargo partidário. Eu nunca ocupei além desse cargo público. Quando eu fui assessor da constituinte na Assembleia Legislativa, eu era empregado da CRT. Então assim, eu sempre fui um cidadão politicamente ativo. Ajudei a fundar um partido político. Foi o PT, mas há sete anos já larguei o PT porque eu acho que os ratos tomaram conta e a vida está aí mostrando. Tem um livro que eu escrevi sobre isso e tem textos que eu escrevo há muito tempo para as pessoas verem. A minha posição não é melhor do que a de ninguém. Eu só tenho uma opinião sobre as coisas. E as pessoas acabam me reconhecendo sobre isso. Porque se me perdem a opinião política, eu dou a opinião política. E não me importa se o cara vai gostar ou não vai gostar. É a minha opinião. Ele pode não gostar, mas ele vai saber o que eu penso. Então muita gente que passa por aqui me pergunta, muita gente desiludida, muitos órfãos do PT recorrem a mim. Pô, Juliane, olha o que virou o partido. Eu digo, olha só, fundamos um negócio para ganhar da política tradicional e os caras ficaram pior do que a política tradicional. Então muitos órfãos me procuram. Muita gente desiludida, muita gente preocupada com aquilo que nós vamos fazer. E, vou dizer isso, infelizmente, muita gente preocupada com o fato de que as pessoas decentes querem distância da política. E sem a política não há possibilidade da construção de futuro para o nosso país. O pessoal da política te pede opinião sobre ética? Não. Mas tu gosta de falar de ética. Eu gosto de falar de ética, mas é que eu trato a ética de uma maneira diferente. Não existe a ética na política. Não existe porque não deve existir? Porque não existe. Existe uma ética da política. São coisas completamente diferentes. A tal de ética na política que os políticos deixem a boca para falar é essa ética desse pragmatismo vagabundo e de frases feitas e bonitas para agradar jornalista. Que é outro bando, diga-se de passagem. Agora, a ética da política é instrumental. É como a ética do direito. O direito não tem uma ética essencial. Ele tem um padrão de conduta que este tipo de atividade exige. Como é a ética da medicina. Vou dar o exemplo para que as pessoas compreendam. Se algum cidadão me procura porque cometeu um homicídio e me conta os detalhes desse homicídio, é da ética do direito que eu o defenda. Eu não posso levantar o telefone e ligar para o delegado e dizer seu delegado, acabam de me confessar um homicídio. Na medicina é a mesma coisa. Se um paciente soropositivo procura um médico e o médico diagnostica a AIDS, ele não pode levantar o telefone e avisar a família do cidadão de que ele está com soropositivo. Porque é uma ética na medicina que preserva a intimidade do paciente. Agora, como é que essas coisas são mediadas? O médico é obrigado a notificar compulsoriamente o poder público para salvaguardar a sociedade. O advogado não pode chegar e simplesmente rasgar a lei se confundindo com o bandido. Ele tem que aplicar a lei. A política é a mesma coisa. Quando eu digo a ética na política, eu estou autorizando tudo isso que está feito aí. Porque eu desconheço os padrões da política, que são os padrões do interesse. Política lida com o interesse. E lidar com o interesse não é feio e não é mal. Não é problema eu ter interesses diferentes do que o tal de Van Hatten. Não é problema. É democrático termos esse tipo de diferença. O que é problema é o Van Hatten dizer que ele defende o interesse público. Não, ele não defende. Ele defende o interesse da turma dele. E é legítimo fazer isso. A linha de corte é mais ou menos a defesa da coletividade, uma coletividade maior ou menor? A linha de corte é assumir qual coletividade eu defendo. Entre coxinhas e mortadelas, eu sou mortadela. Qual é o problema? Isso não me faz melhor que os coxinhas. Mas isso não é uma defesa do governo Dilma, exatamente. Não, isso é o exercício do humor. Porque isso pode me permitir mostrar, retoricamente, como um coxinha se transforma num trouxinha. Vamos falar mais de política nacional, mas isso logo depois do nosso intervalo. A gente volta já já. A gente volta já.